Olha pessoal, essa espécie que eu encontrei aqui, uma flor muito bonita, muito chamativa. Ela está plantada aqui no vasinho de cimento. Uma flor bem vistosa. Eu acredito que seja uma dália. Não sei de qual variedade, mas deve ser uma dália. Ela está a pleno sol e muito bonita. É interessante que tem algumas plantas que a folha é simples. Por exemplo, se eu visse essa planta aqui por aí em qualquer lugar, eu ia achar que seria até uma erva daninha. Uma planta que nasce mesmo nas calçadas, nas pés de um muro. E, na verdade, o helicóptero passou, a gente fez muito barulho aqui. Olha. E é uma flor muito bonita. Bem bonita mesmo. Cores fortes. Cores vibrantes. A natureza é muito bonita, né gente? Espetáculo, né? Obrigada.